Em relação aos precatórios, são o do Fundef. E eu também estive conversando com a categoria, que diariamente tem pessoas da categoria que me procuram, querendo saber sobre o envio desse projeto, se a Câmara já tem algum posicionamento. E eu, enquanto vereadora, tenho certeza que os outros também não têm ainda nenhuma informação. Por isso, eu senti a necessidade de protocolar esse pedido de informação acerca do envio do projeto de lei. Como é que está o andamento? E aí, a Prefeitura, junto com a Secretaria de Finanças e Educação, nos traria essa informação mais detalhada, para que, quando a categoria procurasse qualquer um dos parlamentares, nós pudéssemos dar essa informação concreta. Estive até conversando também com a vereadora Nelma, que ela é professora do Estado, inclusive já recebeu os precatórios do Estado. O professor Márcio também, que é do município, e também espera ansioso por esse repasse. É uma verba federal, nós sabemos, que é direito de todos eles. Então, foi esse o motivo, o intuito, de solicitar essa informação. Porque são vários os questionamentos que a categoria faz, e nós não temos. Se você me perguntar hoje como é que está sendo o andamento, já tem o regulamento, eu não sei. Por isso que eu fiz esse pedido de informação. Mas em relação... Mas em relação... O que é que está sendo o efeito? Obrigado.